Gente, começando mais um vlog agora pra vocês Estou indo para os estates novamente Sozinha dessa vez E vou encontrar uns amigos lá Pra uns projetos, vocês vão saber E tô aqui, gente Eu vou só às 5h30 da manhã E eu já estou aqui, podendo passar no outro lado Que eu não tenho nada Eu passo no negócio que tem barulho Sou retardada E é isso, gente Tudo é pra passar logo pelo raio X Que eu vou ter que tirar todas as minhas pulseiras, tudo Então eu quero entrar logo Vou ver se eu consigo despachar a mala Mas eu acho que tá muito cedo ainda São meia-noite e dez Mas eu vou só às 5h30 Eu acho que o cheque não tá aberto Vamos Eu tô comendo meu lanche no aeroporto de 1 milhão e 500 reais Uma tortinha de pamento e um chocolate quente porque tá frio para um cacete São 2h50 da manhã Já desfaixei minhas malas Gostei de passar a bolsinha Volto de mão a mala de mão Agora eu chego para o Embarque Internacional Graças a Deus Tô morrendo de sono, gente Só quero sentar em frente ao portão do Embarque E tirar um postil Enquanto não chega a 5h20 da manhã Porque eu estou cansada E é isso, estou muito empolgada Apesar de estar com essa cara de catfala Estou muito empolgada para chegar em Miami E vou compartilhar tudo com vocês Então vamos lá comigo Daqui a pouco eu embora A gente é parte de MM Olha que legal A gente é parte de Victoria's Secret Eu tenho a parte de eletrônico aqui Aqui tem vinho de champanhe Olha quantos Vamos ver os vinhos Desculpa, tá afundado Olha você Ai, 12 dólares Eu vou comprar uns na volta Olha o Moia Aqui é tão caro No free shop Garotinho 78 dólares Comparado com o preço dele aqui Esse da Apple, gente As coisinhas da Z-Dog Para as crianças Olha que fofo Pura Muito fofinho, né Agora tem as marcas brasileiras Olha as Clay Farm Paninha mais vaianas Tem um espaço lá Aqui, olha que legal Gente, a portão C50 Não tem ninguém, gente Um avião muito legal Esse aviãozinho da avião Muito bom Gostei muito Nozinho Bonitinho Mas eu estou aqui, gente Estou bem na minha situação E depois eu tenho mais pra vocês Vai decolar já já Eu tenho mais colégio de 30 na noite No Peru Depois eu vou direto pra manhã Então vai ser bem Corrindo A celular Porto de Lima Meu vôo de que é muito Brudado agora Antes de ir correndo Eu queria pelo menos comprar Um imã Mas eu acho que não vai dar tempo Fazer o quê? Então eu vou correndo Pra não perder a conexão Porque o sinal ferrou Fazer mais um fichote Em vista Pra cidadinha Muito bom esse fichote daqui Porque é lindo Quando a volta eu tento comprar Alguma coisa se der tempo Quer dizer Eu vejo se eu quero alguma coisa Eu não tento comprar tipo a toa Vou ver se eu quero Tanto deixar meu vôo Que tá difícil Gente, consegui pegar o vôo Estou dentro Esperando decolar Pra chegar e mais rápido E é isso A gente foi na Correia Não consegui comprar meu vôo E nem consegui conectar a internet Pra minha atualidade da vida Mas enfim Cheguei Estou aqui agora Graçada E vou para Miami E quando chegar lá Eu fico mais pra vocês Tô cansado A gente dormiu Estou aqui na janelinha Peguei esse aqui na janelinha Pra encostar a cabeça Pra dormir Adoro Televisãozinho USB Tem até coisa pra pendurar Gente, agora eu vou colocar Meu chip da PlaySync Aqui no celular Para tentar Vistar na internet Vamos ver se vai pegar Será que vai pegar aqui em cima Chega a forma Já vou colocar aqui Quando o Chico disser Ele já ativa Na hora, entendeu Não precisa esperar Estou muito louco Descalançada Mas vamos lá, gente Mas tem muita coisa Pra acontecer esse mês E mês que vem Gente, não reparem na minha cara não Eu tô o ó do Barabadote Cansada Cheguei agora do aeroporto Mas eu quero muito Meixar pra vocês Meu quarto de Miami Que é a coisa mais linda Do que o mundo Sério, gente Eu estou Tipo assim Em êxito com esse quarto E eu preciso mostrar pra vocês Antes que eu bagunce Então vamos lá Rápido Que eu tô muito linda Olha isso, gente Ó, a porta aqui Tem uma mesinha O banheiro é aqui, ó Olha O box Tem luz Tá até no box, gente De tão chique Que é Eu vou mostrar rápido Porque a gente vai sair Para comer alguma coisa Olha isso aqui, gente Olha essa cama Olha essa cama Sofá Olha o painel da televisão Que coisa mais linda E agora Olha Esse Visual Sério, gente Olha isso Olha isso Olha esse visual, gente Sério Sério, eu tô ainda Assim, assustada Com esse visual Nunca vi nada mais lindo Em toda a minha vida Juro Nunca, nunca, nunca Olha isso Olha essa vista Sério, gente Que que é isso Que coisa mais linda Meu Deus Olha, gente Aqui tem a cama Os armários ali Mas olha essa vista Sério, gente Isso aqui é Não sei explicar Não sei explicar O que que é isso Surreal Viemos num restaurante peruano Chamado Ceviche E olha isso E olha isso, gente O estrelagô O estrelagô O estrelagô O estrelagô Tem de tudo Bagunçado, gente Mas olha essa vista Minhas malas aqui Pra fechar Mas olha essa vista, gente Sério Olha essa vista Inesquecível Olha isso, meu Deus Essa viagem foi uma viagem Pra eu curtir Pra descansar Pra eu fazer Coisas mais Relax E foi incrível Eu só tenho a agradecer A Deus E a todas as pessoas envolvidas Não preciso citar nomes Porque foi assim Momentos incríveis Foram momentos incríveis Aqui E uma vista perfeita E um sentimento De gratidão Imenso 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 Eu realmente Não fiquei fissurada Em gravar Nem postada Até Porque eu realmente Queria curtir Cada momento E foi isso que eu fiz E eu tô muito feliz De ter tido mais uma oportunidade Na minha vida única Porque uma vista dessa É única Olha esse céu Olha essa baía Olha isso, gente Sério É a coisa mais linda E eu queria muito dizer Pra vocês Pra vocês Sempre terem gratidão Por cada momento Que vocês estejam vivendo Seja um momento simples Ou um momento Super luxuoso Independente Sempre tenham gratidão A isso, sabe Guardem com todo carinho Cada memória Que você está vivendo Cada momento Guarde sempre Com muito carinho Muita gratidão Obrigada por você Que me acompanhou aqui Foi um vlog Meio confuso Mas foi um vlog Feito com amor E também espero Que vocês compreendam Porque foi um vlog Em que eu me permiti Uma viagem Em que eu me permiti Ficar mais relax Pra poder curtir Cada segundo Porque dá esse tempo Pra mim, sabe E é isso, gente Obrigada Obrigada, Miami Obrigada por tudo Beijo Tchau 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 Tchau